Há um ano atrás, eu lancei o segundo episódio desse podcast, e o nome dele era O Fim da Bolha em Tecnologia? Interrogação. A ideia era pegar opiniões da área de diferentes senioridades e nichos diferentes sobre o que estava rolando em tech. Caso você não se lembre, o ano de 2023, em especial o começo dele, foi bem ruim para devs e empresas, com muitas demissões em massa acontecendo no Brasil e no mundo. E a área de tecnologia sempre foi vendida como muito boa, né? Que paga altos salários e as empresas lutam por profissionais que estão constantemente em falta. Nesse momento de crise, muitos começaram a se perguntar se havia uma bolha no mercado e se ela tinha finalmente estourado. Na época, eu lembro de um dia abrir as redes sociais e me deparar com uma matéria que tinha o título O Fim da Bolha em Tecnologia? Interrogação. O mesmo que eu coloquei no episódio do podcast. E que, bem resumidamente, dizia que a gente estava... é tudo fodido mesmo. Que tinha um monte de profissionais experientes sem conseguir emprego, que a tendência era os salários caírem e que aquela mamata de ganhar dinheiro fácil ia acabar. Quando eu li essa matéria, eu pensei, bem, o que eles estão falando aqui não é necessariamente mentira, mas também não é bem assim. Vamos lá com calma, né? É um problema complexo e que tem várias facetas. Daí foi que eu tive a ideia de chamar vários profissionais que eu conhecia para darem as suas opiniões sobre esse tema, que, como eu disse, é complexo e tem várias camadas. E hoje, um ano e um dia depois desse episódio ter ido ao ar, nós vamos ouvir essa galera de novo para entender o que eles sentem que mudou nesse período. A maioria das pessoas não achava que era uma bolha, mas será que era? Será que elas mudaram de opinião? Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje... A bolha em tecnologia agora é outra? Um panorama da área em 2024. Infelizmente, nem todas as pessoas que participaram do episódio ano passado conseguiram mandar a tempo à opinião delas. Para compensar, eu queria saber qual é a sua opinião. O que você acha que mudou na área de tecnologia de um ano para cá? Comente no episódio, na plataforma que você estiver ouvindo, que na semana que vem, dia 6 de maio, segunda-feira, eu vou ouvir esse episódio durante uma live e depois ler os comentários dele, tá? Onde vai estar a sua opinião. Se quiser, pode também mandar ela no formato áudio, em um link que eu vou deixar na descrição, beleza? A live começa a partir das 10 da manhã e por volta das 11 e pouco é quando eu vou ouvir esse episódio com a galera, beleza? Link para as plataformas da live também, vou deixar aqui. Mas a transmissão é pelo Twitter, Twitch, LinkedIn e YouTube. E a primeira pessoa que nós vamos ouvir é a minha amiga Roberta Arco Verde, que trabalha no Stack Overflow há mais de 10 anos e hoje é diretora de engenharia por lá. Há um ano atrás eu achava que era um movimento temporário, né? Aquele movimento de demissões em função da menor oferta de crédito, né? De venture capital e uma menor disposição das empresas de investimento em investir em empresas de tecnologia sem incerteza de retorno, né? Ou empresas baseadas apenas em crescimento e não em lucro ainda, né? Em lucratividade, em perseguir esse lucro. Esse movimento acho que se confirmou, né? Ao longo de 2023, quando a gente gravou em abril, a gente não sabia ainda a extensão que tomaria, né? Até o final do ano, acho que foram mais de 260 mil pessoas impactadas por layoffs em empresas de tecnologia globalmente, o que é um número bastante expressivo, se você pensar na quantidade de profissionais no mercado procurando trabalho. E agora, por exemplo, é visível, é notório que empresas que estão tentando contratar em tecnologia têm uma oferta muito maior de candidatos, têm muito mais currículo, têm mais gente mesmo no mercado precisando de emprego, procurando emprego em função dessas demissões. A outra coisa que eu acho que se confirmou, né? De um ano pra cá é que, de fato, esse era um movimento temporário. Agora a gente está vendo os layoffs passarem mais na maior parte da indústria. Algumas áreas da indústria, né? Acho que, notoriamente, a área de games ainda está sendo bastante impactada, talvez até mais do que ano passado, pelo menos aqui no mercado brasileiro. Mas, de forma geral, a indústria deu uma estabilizada, né? A gente não tem mais aquela quantidade de anúncios semanais de empresas fazendo layoffs de milhares de pessoas, como a gente tinha no ano passado. E também tem mais vagas sendo abertas, né? Anedotalmente, mas também do ponto de vista de números. Existe uma expectativa de que o setor de tecnologia cresça em 2024, e essa expectativa não é minha, né? Expectativa da indústria. E com esse crescimento venham contratações. Em especial nas áreas de dados, análise de dados, inteligência artificial, machine learning, enfim, né? Seguindo ainda o boost dessas áreas impulsionadas por essa evolução tecnológica que está afetando todos nós. Com relação aos salários, eu confesso que eu não sei se eu concordo com o que eu disse um ano atrás. Um ano atrás eu achava que os salários não iam ser impactados impactados pelas ondas de layoffs. Anecotalmente, eu acabei conhecendo pessoas e empresas que, de fato, diminuíram seus ranges salariais, né? Seus limites salariais para alguns cargos, em função da alta demanda, né? De muita gente procurando emprego e uma pequena oferta de vagas. Mas eu não sei dizer se isso afetou a indústria como um todo, se foi um movimento permanente, se é algo pontual de uma ou outra área, indústria, enfim. Eu sei que em alta tecnologia, nas grandes empresas de tecnologia, nas FENGs, etc., essa diminuição não ocorreu, né? Não é comum. Mas eu conheço algumas pessoas, sim, que relataram diminuições de salários dos cargos que elas ocupavam ou ter conseguido um outro emprego por um salário menor depois de ter passado por um layoff. Então, talvez tenha havido, sim, uma perda aí de capital, de poder de compra para certos cargos em tecnologia. Apesar de tudo, eu estou otimista para 2024. Eu acho que 2024 vai ser um ano de início de uma recuperação e que a gente pode respirar, talvez, com um pouco mais de esperança por anos melhores do que foi 2023. Obrigado, Roberta. Bom, a ideia, então, é daqui para frente a gente ouvir as outras opiniões. E lá no final, eu dou a minha opinião sobre tudo que foi falado, tentando achar pontos em comum no que todos vão compartilhar. Mas olha, a Roberta falou aqui da área e das mudanças que aconteceram na percepção dela que é muito parecida com a minha, tá? Ela sente que a fase ruim pra caramba da área foi um movimento temporário e agora estamos passando por uma estabilização. Tem bastante profissional experiente no mercado, ou seja, mais oportunidade para as empresas. Que existem mais vagas sendo abertas e um vislumbre positivo da economia como um todo dentro de tecnologia e que estamos em uma fase de recuperação. E ela mencionou também a questão da aceleração na parte de dados e IA, que com certeza é uma coisa que teve forte aí. Vamos ver em quantas opiniões esses pontos vão se repetir. Agora vamos ouvir o Giovanni Bassi, que é programador, foi empresário por bastante tempo, e eu digo foi, porque de um ano pra cá uma coisa que mudou é que ele se aposentou. Ele saiu da Lambda 3, onde ele foi um dos fundadores e diretores, e hoje está vivendo uma vida aí um pouco mais tranquila, pensando em qual vai ser o seu próximo passo. Mas é um cara que tem uma experiência muito grande, e uma visão enorme do mercado. Então, ano passado eu falei que a gente não veria o pessoal ficando desempregado, nada disso, e que a gente teria uma dificuldade maior para os júniors, e foi exatamente o que aconteceu. Interessante é que 2023 fechou com a economia melhor do que os economistas liberais estavam prevendo, a gente fechou com um ano bom, e a gente está numa situação de quase pleno emprego no Brasil, estamos com os melhores números em muitos anos. Eu acho que isso deve continuar acontecendo. Como é que isso se reflete para a tecnologia? As empresas, tendo crescimento, elas vão precisar de gente para continuar dando conta dos seus sistemas, e isso vai continuar aumentando a demanda sobre tecnologia. O que eu tenho percebido nos meus contatos com a comunidade de software? Que os empregos, de fato, estão voltando. Tem ainda gente que está insatisfeita, e está com medo de procurar emprego e tudo mais. Eu tenho visto também o pessoal mais júnior ainda procurando emprego, demorando para achar uns empregos, mas eu percebo que está melhor do que estava ano passado já. Também tenho percebido que as empresas estão começando a retomar iniciativas para a contratação, aqueles bootcamps e outras iniciativas do tipo, que a gente quase não viu ano passado, ouviu muito menos. Então, isso é uma demonstração de que já está faltando gente para a tecnologia. Eu acho que isso tende a aumentar. Eu tenho visto brasileiros arrumando cada vez mais empregos no estrangeiro, assim como eu havia mencionado ano passado. Isso é uma tendência que é irreversível. E mais, tá? A gente tem visto pessoas que trabalham com tecnologia rejeitando trabalhar no regime presencial e até aceitando salários menores. O que isso indica para mim? Que essas pessoas estão podendo escolher as vagas. Se a gente estivesse numa situação de falta de emprego e tudo mais, você não teria gente escolhendo onde quer trabalhar. Você vai trabalhar onde você consegue trabalhar. Aceitar trabalhar por menos indica que os salários estão bons, ao ponto de você poder até rejeitar um salário maior porque ele não te agrada nas suas condições de trabalho. Eu acho que um assunto muito importante hoje em dia é a questão da inteligência artificial. Tem muita gente com medo de que a IA vá diminuir as vagas ou até substituir programadoras e programadores. Eu não acredito nisso, pelo menos não no curto prazo. Sim, a gente vai ver aí as ferramentas de auxílio na escrita de código aumentando a produtividade, mas não ao ponto de que existam demissões que vão zerar a quantidade de vagas. Isso simplesmente não vai acontecer. E se você for olhar as estatísticas oficiais, você vai ver que o número de vagas ainda é maior do que o número de pessoas procurando emprego. É que nem sempre bate a demanda por qualificação. E isso é uma coisa que eu tenho percebido também. As empresas estão mais exigentes com relação à qualificação. Eu acho que isso é uma resposta natural a esse reequilíbrio entre demanda e oferta de vagas que aconteceu no ano passado. Então elas naturalmente passaram a exigir mais de quem está aplicando para as vagas. Mas agora que a gente está voltando ao estado normal das coisas, que é as empresas procurando gente e as pessoas podendo escolher onde elas querem trabalhar, a gente deve ver isso aí voltar também a uma demanda um pouco menor sobre experiência e tudo mais. Por fim, eu tenho visto também que a demanda do estrangeiro sobre brasileiros continua alta. Eu tenho visto muita gente arrumando emprego para fora. É lógico que não são pessoas em início de carreira, mas eu tenho visto pessoas aí plenos, sêniores e tal que estão arrumando emprego ganhando muito bem e muito acima do que o Brasil está pagando. Muitas dessas vagas exigem inglês, mas tem muita gente também que está se atentando a isso e aprendendo inglês para poder exatamente aplicar para essas vagas. E cada vez que uma pessoa brasileira arruma uma vaga no estrangeiro, é mais uma vaga que abre no Brasil. Isso é uma tendência que vai aumentar. Muita gente já entendeu que depois que ela alcança uma certa senioridade, o próximo passo é aprender a falar inglês. Então eu estou otimista, bastante otimista na realidade. Eu estaria preocupado se eu estivesse contratando gente. Isso eu estaria preocupado. Mas para quem está procurando condições melhores de trabalho, o cenário horizonte é muito positivo. Eu acho que vai ficar cada vez melhor. Os salários vão voltar a acelerar o crescimento. Lembrando que eles não chegaram exatamente a cair. A gente teve uma diminuição de crescimento na média, mas eles vão voltar a acelerar. É isso que eu acredito que vai acontecer nesse ano de 2024. Um abração aí para todo mundo que está ouvindo e para o Gaps. Falou! Teve uma coisa que o Giovanni falou aí que eu achei interessante em particular, que é as vagas em tecnologia, acho que como na maioria dos mercados, elas nunca vão acabar. Às vezes eu vejo gente se questionando, ah, teve um monte de lay-off, teve um monte de gente ter mentido, e no outro dia tem uma matéria falando que está faltando profissionais no mercado e tudo mais. É que quando a gente fala de mercado, parece que o mercado é uma coisa só, né? Mas o mercado tem muitas realidades diferentes. E no fim das contas, o mercado é um monte de empresas que são um monte de pessoas, que estão se movimentando o tempo inteiro, criando novas oportunidades, fechando outras. E é um organismo vivo em constante mudança. Então, ao mesmo tempo que pode ter muita vaga em aberto, num nicho, em um lugar, em uma região específica, em outro está pior. Por isso que é um problema complexo. E é legal que a gente analise sobre vários pontos de vista. E o próximo é da Carol Atequita, desenvolvedora iOS Senior, lá na Riot Games, pela X-Team. Reavaliando a minha fala de 2023, eu continuo concordando que não existe uma bolha no mercado de tecnologia. Por ser uma demanda real, né? A gente não está inventando nada. O que está acontecendo é uma adequação no crescimento desse setor, né? Pós-pandemia, né? Então a gente cresceu muito ali na pandemia. E agora a gente está voltando aos padrões de normalidade, digamos assim. Mas o que eu enxergo em 2024 é uma percepção de que existe uma bolha no mercado de tecnologia na parte de inteligência artificial. Então o que a gente vê são empresas e iniciativas com investimentos bilionários, rodadas e rodadas de investimento em iniciativas que ainda não são rentáveis, que não se pagam ainda. E com desafios tremendos de infraestrutura, de hardware a ser superado ali na frente para se tornarem justamente rentáveis. Então a gente tem um cenário que pode desenhar ali uma bolha, especialmente pela especulação, né? Muita especulação na área, muitas falas polêmicas, né? As ações lá em cima. Especialistas dizem que isso pode ser uma bolha. E se isso se concretizar e estourar ali na frente, vai impactar o mercado global economicamente, mas também o mercado de tecnologia como um todo. Porque pode ser que os investidores comecem a olhar para o mercado de tecnologia com mais cautela. Essa é a análise que eu faço para 2024, com várias interrogações, porque a gente precisa ver as cenas dos próximos capítulos. Que bom que a Carol trouxe esse ponto da IA. Assim como ela mencionou no começo da fala dela, não existia uma bolha em tecnologia, porque a demanda da área é real. E a gente teve uma aceleração muito grande dessa demanda durante a pandemia. E no mercado de inteligência artificial, a conversa é diferente. Porque apesar de ter várias aplicações, a demanda por muita coisa que está sendo criada meio que ainda não existe. E tem um monte de empresas, fundos, investidores no geral, jogando dinheiro nesse mercado para criar coisas e sair na frente dos outros. Será que aí a gente tem uma bolha? Eu vou dizer que eu acho mais provável do que em programação. Vamos ouvir agora a opinião do Fernando Santos de Paulo, que é Engineering Manager no Nubank e meu grande amigo de longa data. Eu concordo com a minha opinião do episódio feito um ano atrás. Basicamente, eu vejo que o mercado continua flutuando acerca dos investimentos, da possibilidade de se fazer novas coisas com tecnologia. Isso eu acho que vai circundar toda a nossa carreira. O que eu tenho percebido hoje, e aí olhando uma percepção não só de olhando as vagas e conversando com pessoas, é que eu tenho hoje menos pessoas próximas de mim que passaram por um layoff ou notícias de layoff. Eu não tenho visto mais. Ao contrário, eu tenho visto vagas abrindo com as pessoas que eu converso, tem aberto vagas e sempre procurando pessoas preparadas para aquelas posições. E aí, para o futuro, eu continue reiterando o meu ponto daquele episódio, que é estar preparado para o que vem à frente, entendendo o que o mercado está pedindo para cada posição, fazendo ali sempre um cheque do seu nível. Se você tem tudo que o nível que você está se candidatando ou está trabalhando precisa, o que você quer para o seu futuro profissional e como você se prepara para alcançar essa posição que você quer e continuar trabalhando e buscando essas coisas. Basicamente isso. Eu concordo com o Fernando que independente do momento do mercado, se está tendo demissão em massa ou não, a gente precisa estar esperto com o que estão pedindo para as vagas, se a gente se qualifica para elas. De vez em quando, fazer uma entrevista ou outra só para ver como é que está o seu nível e, no fim das contas, se qualificar o máximo que puder. A sua opinião aqui é do Sérgio Lopes, que é programador, já fez um monte de coisa lá dentro do Grupo Alura, de dar aula até coordenar equipes de vídeo e hoje é CTO lá dentro do Grupo Alura. Eu acho que eu concordo ainda com 70%, 80% do que eu comentei lá. Então, só para retomar acho que os pontos altos do que eu tinha falado, que acho que tecnologia é o futuro da humanidade, está no core da economia moderna, não vai diminuir, então digo que não há nada estruturalmente errado com tecnologia no mundo, apenas ajustes conforme o mercado vai se assentando. De um ano atrás, comparado com hoje, eu sentia que existia uma crise econômica maior no mercado, não só tecnologia, o mercado inteiro e eu acho que isso começou a diminuir, acho que o que a gente vê agora em 2024, somente no Brasil, então por exemplo, você vê a taxa de desemprego nos níveis mais baixos, você vê inflação sob controle, você vê a taxa de juros caindo, então a economia começa a se recuperar, mesmo o mercado americano não foi aquela crise toda que se antecipava um ano atrás, só que acho que isso está chegando primeiro para as, pelo menos a sensação que eu tenho aqui no Brasil, primeiro para as empresas tradicionais, e aí as empresas mais de capital de risco, acho que isso ainda não demanda de investimento externo, acho que isso ainda não estabilizou, isso acaba afetando um pouco, obviamente, o mercado de tecnologia que tem muito startup dependendo disso. Acho que um ponto que eu não antecipei ano passado, então eu comentei ano passado sobre os layoffs americanos, como o mercado americano é muito mais volato do que o brasileiro, eu também acho, acho que a gente não teve o nível de layoffs aqui no Brasil, em tech, a gente viu lá no mercado americano, mas acho que uma coisa que eu não antecipei, que acho que é importante de olhar agora, é que as más notícias, elas contaminam, então apesar de a gente ver economia indo bem, a gente vê que o mercado brasileiro, por exemplo, é majoritariamente de empresas tradicionais, não são empresas de startups, então o dev brasileiro médio trabalha num banco, no agronegócio, no e-commerce, não trabalha em startupzinhas da moda, e obviamente essas coisas balançam bem menos, o que eu quero dizer é o seguinte, acho que a má notícia contamina, então os layoffs no mercado americano, a incertezas, etc, e tal, deixam as pessoas com um pouquinho mais de pé atrás para investir, o que eu acho que sim, a gente viu nesse último ano, menos vagas, principalmente para júniores, para quem está entrando no mercado, sempre foi um problema, mas acho que um problema acentuou nesse último ano, mas para quem é sênior, e pleno, etc, a gente não vê desemprego, as pessoas saem de uma empresa e vão para outra, mas mesmo aqui no Brasil está bombando, mas tem essa questão da contaminação com as más notícias e as pessoas dando uma freada nas coisas, e acho que a grande variável nova nesse ano é IA, e as preocupações das empresas com IA, acho que isso mudou um pouco, apesar de um ano atrás a gente já falar de IA, acho que não tinha tanta clareza de que a IA pudesse causar esse desconforto, então acho que tem muita empresa hoje que está olhando para o seu próprio negócio, olhando para a sua força de trabalho e ainda tentando entender qual é o impacto da IA, não quer dizer que a IA vá substituir os humanos, mas o meu ponto aqui é só que o fato das pessoas estarem querendo olhar mais de perto isso, estudar essas possibilidades, faz com que elas investam menos, entende? É um pouco dessa, a notícia contamina às vezes, é igual no mercado de consumo, acho que o consumo sobe quando as pessoas estão otimistas, não necessariamente quando existe dinheiro ou não, então um pouco desse receio do mercado pode causar essa estagnação que eu acho que é momentânea, não acredito que IA vá substituir tecnologia, humanos e etc no longo prazo, acho que vai mudar sim a carreira das pessoas, mudar, já está mudando, já mudou, mas para quem está estudando, para quem quer entrar em tecnologia e souber usar IA, isso é multiplicador, então acho que assim, eu cordo o meu argumento lá atrás e continuo a mesma visão de hoje, minha, que é basicamente de que tecnologia é o futuro da humanidade e só teremos mais oportunidades nisso, oportunidades diferentes como uma área dinâmica que muda o tempo inteiro, mas muitas oportunidades para quem está disposto a se reinventar e entrar e se aprofundar constantemente. Mais uma vez o hype das IA sendo citado, mas o Sérgio puxou um ponto que está me fazendo pensar aqui, imagina que eu sou um empresário com muito dinheiro ou um investidor e eu tenho a opção de fazer a empresa que eu sou dono, que eu invisto, crescer. Como? Fazendo mais produtos, criando mais frentes e no final das contas contratando desenvolvedores. Só que aí chega uma galera falando assim, então, está vendo essa nova tecnologia aqui e aponta para as IA's. Então, isso aqui vai acabar com os programadores, vai ser mais barato, vai ser mais performático, vai ser muito melhor. E você, como pessoa que não está no dia a dia ali estudando todos os pormenores dessas tecnologias, sabe que elas têm um potencial enorme, mas talvez não entenda todas as limitações. Mas tem um monte de gente que você respeita falando que isso é futuro e que é no que todo mundo deveria estar investindo. Você vai contratar um monte de programadores ou vai esperar para ver no que vai dar? Afinal, vai que ao invés de ficar contratando, treinando gente e gastando rios de dinheiro, você pode pagar um terço desse preço e máquinas podem fazer o código para você. Não que eu concorde com isso, tá? Apenas um pensamento que me ocorreu aqui agora e que eu imagino que possa se passar pela cabeça de muita gente com grana. E agora vamos ouvir a opinião de outro amigo meu, Fabrício Buseto, que já fez muita coisa nessa vida, fundou uma startup chamada BX Blue, que foi adquirida pela PicPay e hoje é Engineering Manager na Brex. Bem legal voltar para refletir sobre esse assunto um ano depois. Eu acho que ainda concordo com vários dos pontos que eu trouxe há um ano atrás. Eu ainda acredito que muito que a gente se compara do momento atual em relação a esse período bem atípico que a gente teve em 2020, 2021. O mercado de tecnologia continua muito bom ainda. vários indicadores não só de emprego mas também indicadores econômicos mostram que a gente está hoje no patamar bastante parável ali próximo a 2018 chegando a tendência a chegar de volta no patamar de 2019 você vê indicadores de investimento em startups você vê a proporção de M&A então isso começa a indicar mas eu continuo achando que está um mercado bastante difícil para juniors então as oportunidades para quem está ingressando no mercado agora continuam bastante dificultadas e isso tem grande proporção porque como a gente teve uma onda de layoffs a gente tem muitas pessoas experientes que são disponíveis no mercado isso dificulta para quem está começando para conseguir achar aquela primeira vaga falando um pouquinho de layoffs a gente vê os layoffs eles tendo um pouquinho a reduzida mas eles continuam presentes mas agora eles são menos bombásticos então a gente tem menos cortes muito grandes e a gente tem mais esporádicos e a gente acredita que a tendência é a desidão diminuída acho que o que muda muito do que a gente viu anteriormente é a gente continua vendo que o mercado remoto não está tão bom quanto na pandemia tem uma leve tendência a retornar ao escritório mas a gente vê hoje um mercado remoto ainda muito maior do que a gente tinha antes da pandemia ele veio realmente para ficar com a diferença que a gente vê o mercado americano um pouco receoso de contratar para os Estados Unidos isso tem muito a ver por causa da tendência dos layoffs fez muitas empresas americanas ficarem com restrições com relação às leis trabalhistas de fora do país como algumas mudanças na legislação americana mas a gente ainda continua vendo uma preferência muito grande de países europeus se não for tratar fora do país incluindo no Brasil então hoje eu diria que o mercado está bom não está mais igual 2021 2021 onde quem saia de uma empresa já saia com o emprego na mão hoje tem que profanar um pouquinho mas ainda é um mercado muito bom que paga muito bem e que tem ainda muitas oportunidades e eu vejo que ele está retomando o crescimento então eu vejo ele se aquecendo novamente eu tendo a acreditar que a gente está indo para um caminho muito mais promissor para esse ano assim como o Fabrício eu sou positivo com relação ao momento do mercado assim como era no passado na verdade acho que eu sou sempre positivo é uma coisa que está em mim para fechar vamos ouvir a opinião de mais um grande amigo Bruno Germano que é desenvolvedor já fez trampo de advocate teve e tem vários projetos paralelos inclusive de criação de conteúdo além de como eu disse ano passado fazer a melhor pizza de São Paulo mas ó Germano eu vou dizer que eu provei algumas de um ano para cá que cara batem de frente já não tenho mais tanta certeza se a sua é a melhor de São Paulo na verdade eu não lembro acho que está na hora da gente refrescar a minha memória eu mudei quase nada de opinião na verdade eu acho que essa é a minha opinião de que saber programar de que ser bom na parte técnica é o de menos vai mudar muito pouco no futuro próximo e aí eu não acho que mudou a minha opinião mas eu acho que eu adicionei mais algumas coisas as minhas opiniões sobre tudo que tem acontecido né essa grande mudança que a gente está vivendo agora de inteligência artificial de como que essas novas tecnologias estão cada vez mais invadindo vamos dizer o nosso trabalho mas de uma maneira eu pelo menos vejo de uma maneira positiva hoje ou sei lá de um ano para cá de um ano e meio para cá eu não programo nenhum dia na minha vida sem o Copilot e o Copilot me ajuda mais do que me atrapalha o Copilot é só um exemplo dessas tecnologias novas mas cada vez mais e você também né Gabs utiliza bastante cada vez mais a gente vê pessoas utilizando para gerar texto gerar conteúdo gerar copy gerar imagem ou até mesmo um processo muito mais criativo né usar eles como ideiação como experimentação de ideias e coisa assim então todas essas tecnologias de IA generativa eu acho que vieram para ficar eu não acho que a gente como programador ou também a gente como criador de conteúdo está correndo algum risco relacionado a isso eu acho que ela só vem para apoiar o nosso trabalho e para dar mais e para alavancar mais a nossa entrega final eu acho que antes sei lá um roteiro que eu escrevia para qualquer vídeo meu que eu demorava sei lá duas, três, quatro horas escrevendo hoje com a ajuda da IA tanto para me trazer ideias me trazer revisões ou vamos dizer refutar os meus argumentos dos meus conteúdos eu uso o IA e chat GPT para tudo isso hoje eu consigo fazer isso em menos tempo sei lá quase a metade do tempo eu acho sobre o trabalho de tecnologia o mercado de tecnologia ainda está em déficit de pessoas que trabalham com tecnologia principalmente pessoas programadoras porém por causa que o dinheiro ficou muito caro por causa de toda a redução de investimentos que aconteceu nos últimos anos as empresas ficaram mais cautelosas na hora de contratação e as empresas ficaram até mais rigorosas na hora de quem eles vão contratar porque o dinheiro ficou mais curto mas isso não quer dizer que essas empresas não precisem de mais pessoas escrevendo código talvez até o dobro das pessoas escrevendo código sabendo que ainda a área tem um déficit de pessoas eu acho que ainda é uma área muito promissora mas eu acho que as empresas e as startups vão estabelecer bem os seus modelos de negócio e vão escalar cada vez mais os seus negócios e aí sim pode vir a surgir novas oportunidades eu não acho que isso vai acontecer esse ano e também não acho que isso vai acontecer o ano que vem eu acho que 24 e 25 é um momento muito instável ainda falando de economia e falando de economia de startups e investimentos em startups e tudo mais talvez eu acho que lá para o final de 2025 começo de 2026 a gente volte a ver um grande crescimento de investimento e de contratações e tudo mais mas eu acho que daqui para frente a gente vai ver cada vez mais empresas com um staff curto por causa que estão com pouco dinheiro ou que o dinheiro está muito caro e esse staff vamos dizer essas pessoas que estão trabalhando dentro dessa empresa vão estar ralando muito e esse é o meu caso eu estou ralando muito a empresa tem pouquíssimos programadores pouquíssimos mesmo eu acho que se juntar o time de front e de back tem 7 pessoas e eles demitiram várias pessoas do ano passado para cá então eu acho que essas pessoas com mais experiência com mais poder de entregar valor e entregar negócio para a empresa vão ficar vão continuar ficando e vão ficar cada vez mais sobrecarregadas enquanto as pessoas vamos dizer que estão no começo de carreira que não tem muito portfólio ou não tem muito histórico para provar que pode agregar valor vai continuar caçando emprego e aí eu deixo até um questionamento porque quando a gente pensa em contratar alguém a gente tem que pagar isso pensando no ponto de vista de empresa eu já fiz parte de time de contratação de entrevistas e tudo mais quando a gente vai contratar alguém a gente tem que contratar alguém que gere mais valor ou que o trabalho dessa pessoa gere mais dinheiro para a empresa do que o quanto ela custa senão não vale a pena contratar aquela pessoa por isso que sêniors e staffs e principals acabam ganhando mais dinheiro porque eles têm mais agilidade e conseguem gerar mais valor e mais negócio para a empresa e aí a minha provocação para quem está escutando hoje é você acha que a empresa faz mais dinheiro do que o que ela te paga tipo o seu salário a empresa consegue fazer sei lá metade ou o dobro do que você ganha com o seu trabalho porque é isso que vai justificar se você vai continuar na empresa ou não ou se você vai ser contratado ou não às vezes e é o que a gente está vendo o que está acontecendo pessoas que antes estavam ganhando sei lá 15 20 mil reais agora estão ganhando 10 8 porque elas não têm essa capacidade de gerar todo esse valor para a empresa claro que isso é uma série de outros fatores não é só você que é responsável para gerar lucro para a empresa mas essa é uma conta mais fácil de fazer tipo o produto que você está trabalhando ou a tecnologia que você está trabalhando gera dinheiro para a empresa para a empresa continuar te pagando porque se não mais cedo ou mais tarde você vai ser cortado e aí a minha dica é se você está sentindo que não já vai atrás de próximas oportunidades então vamos lá dando uma resumida no que a galera falou e adicionando um pouco dos meus próprios pontos de vista aqui primeiro a gente pode concluir que bem não tinha uma bola em tecnologia mesmo a resposta para essa pergunta a gente já deu ano passado ninguém mudou radicalmente de opinião quanto a isso todos concordam que foi um movimento temporário aquela onda de demissões em massa e que estamos no processo de estabilização apesar de ainda termos episódios de cortes que não se comparam ao passado um segundo ponto é de que existem mais profissionais experientes no mercado dado esse processo que nós passamos de muitas demissões e que acaba afetando diretamente a entrada de muita gente na área se conseguir o seu primeiro emprego em tecnologia nunca foi fácil está um pouquinho mais difícil agora isso porque as empresas têm mais opções de contratação mas algo que a galera comentou é que também temos mais vagas sendo abertas em comparação com o ano passado isso olhando o mercado como um todo mas no final das contas toda essa parte de mercado acho que a gente pode resumir que estamos passando por uma fase onde ele está mais exigente por N motivos mas assim como a galera eu acredito que só vai melhorar agora eu queria deixar uma provocação aqui que é justamente essa do mercado de inteligência artificial será que a gente tem uma bolha aí galera muita especulação em cima do que vai acontecer o que não vai uma galera investindo rios de dinheiro em tecnologias que muitas vezes não estão prontas porque querem que ela faça e um frenesi geral de que empregos serão perdidos e que no futuro a gente não vai precisar mais fazer muitas coisas que nós fazemos hoje e aí será que vale um episódio sobre esse assunto eu gostaria muito de ouvir o que você acha vou deixar uma enquete aqui nesse episódio no Spotify pra você responder se você acha que existe uma bolha em IA ou não e como eu falei lá no começo do episódio na segunda que vem se você estiver ouvindo isso na primeira semana de maio de 2024 eu vou fazer uma live ouvindo esse episódio reagindo aos comentários de vocês nele e opiniões da galera como um todo provavelmente entre 10 e 11 da manhã do dia 6 de maio segunda-feira muito obrigado a você jovem que ouviu até aqui eu peço perdão até ficar duas semanas sem lançar episódio será que tem um monte de coisa acontecendo aqui do meu lado e que eu pretendo contar em breve na verdade eu já tenho contado pra muitas pessoas durante as lives então vai lá vai lá vai participar das lives e eu te vejo em breve jovem tchau 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 tchau